Krakenel vive os seus últimos momentos no Real Madrid, é o que estão dizendo os jornais espanhóis. Mas será que mesmo após ser homenageado pela torcida, Krakenel vai vazar fora ao fim dessa temporada? Só te digo uma coisa, a gente tem jogo aí contra o Getafe, o Vila Real B e ainda vamos encarar o Atlético Bilbao e o Valencia. E vai ter aí a abertura da janela no meio dessa situação toda. Sabemos muito bem que também estamos na Copa do Rei e na Liga dos Campeões, onde já até saiu o nosso adversário, vamos encarar ali o Portimonense. De certa forma, na teoria, sai um sorteio até que bem para o nosso lado, para ser sincero, tem grandes times, Arsenal, Barcelona, a Inter, Reis Clube aí do garoto, o PSG, o Milan, o Liverpool. É, eu acho que a gente se deu bem. Bora aqui, bora mais um episódio de Krakenel, chegamos muito próximo aí ao episódio de número 100. Eu quero saber de todo mundo se vocês querem a continuação após chegar aí no episódio 100. Se a gente deve ainda tentar mais coisas no Real, se devemos ir para outro time ou se devemos voltar para o futebol brasileiro e encerrar a carreira. Eu acho que está cedo, mas tudo depende de vocês, então apoie essa série. Se tiver like, se aumentar o número de likes, obviamente eu vou continuar e a gente vai passar dos 100 episódios. Só depende de cada um, então favorita aí e se inscreve se você é novo. Lembrando que a gente está jogando no melhor patch já feito da história para PES 2021. É o primeiro link da descrição e além desse super patch, nessa lista desse link tem várias outras opções. Patch para PES 2017, para 2013, para a galera do EAFC 24, todos os melhores do mercado que eu separei nessa lista para vocês. Para a galera de console também, obviamente, tem o Option File mais atualizado do Brasil. E já tem bola rolando aqui, moleque Nel. Já vai na passagem. Estamos precisando mudar esse visual, né cara? Dá uma repaginada na face aí do craque para ver se a gente volta ali a brilhar no futebol. Último episódio a gente jogou muito bem. Hoje acho que a gente pode manter essa subida e de repente até melhorar mais. Aqui o craque tentou o drible bem mole. Bola à frente, tabelinha com o craque, já vai puxando, preferiu o passe nu. O chute do Vini, malvadeza. E seguem os bandeirões ali com o craque Nel. Outra bola com o Vini. Pode arriscar, preferiu o passe. Craque Nel! É gol do Sul! Real Madrid, craque Nel! Rapaz, e quando ajuda, irmão? Aí esquece! Craque Nel voltou aos tempos de glória nessa canhotaça letal. Aí deixou o Modric, o Vini passou, o craque rolou, tabelou. Ai cara, tinha que ser de primeira, rapaziada. Kratos Nel aí no meio da baguncinha. Vamos ver qual é da parada. Luka Modric puxou o cruzamento. Kratos Nel tentava de cabeça. Voltou, só para, para o pai. Vini Zera. Saquinho daquele jeito que a gente adora. É golaço! É gol do Real Madrid! Kratos! Do Real Madrid! Aí tu vê, velho. O que é, né? O Super Lenda, para a gente jogar no Lenda, olha só como equilibra as paradas. As coisas sobram para o moleque. Uma bolinha dessa no Super Lenda, jamais! Jamais! Bora, Kratos! Kratos Nel! Naquela pegada, vai para lá que eu vou para cá, distribuiu! Ih, o lance é bom, hein? O lance promete! Kratos Nel, na grande área, o tapa-bola de primeira, só fuzila! Cara, não pode dominar uma dessa. Tem que bater. Veio de frente, tem que chutar. Vai, Kratos Nel! Limpou! Um! Agora! Nossa Senhora! Que isso, mano! Hoje a gente pegou para caprichar nas batidas. Se não é gol, é bola no travessão. Dá um confere. Que lapada do craque, né? O bola explodiu no travessão. O goleiro nem foi. Não adiantava, né? Ele ia sujar a roupa à toa. Poderia até se machucar ali no lance. Fim de jogo! Decidimos a parada toda. Metemos dois golaços. E quase fez um hat-trick com uma sapecada lá no travessão. Kratos Nel tira até a camisa para comemorar, hein? Olha lá, do lado da faixa do Real Madrid, os bandeirões ali com o seu nome. Ele tá demais. E com essa vitória, a gente segue na cola do Barça. Agora subimos para a segunda posição. Quatro pontinhos deles. E se bora, manos! Mais um jogo aí da La Liga. E tem um detalhe. Kratos Nel não é mais Kratos Nel. A gente deu uma mudança aí no visual. Olha ele lá no fundo. Metemos o penteado do Vidal. Não ficou muito aperfeiçoado, né? Não ficou muito bonito o Kratos Nel. Porque ele realmente não tem essa beleza toda. Mas ficou maneiro. Olha só, rapaziada. Diminuímos a barba. Demos uma parada. Trocamos da chuteirinha bonitinha da Puma. E só bora. Olha só, rapaziada. Dá uma conferida aí no Kratos Nel. Vidal Kratos Nel. É, cara. A gente tem que mudar esse visual em breve também, né? Não ficou bonito. Mas é, não é pra ficar bonito. É pra ficar diferente. E o time já dispara. Kratos Nel pede ela na frente. E vai sair na cara do gol. Muito espaço. Marcação não veio. Sai pro abraço. Esse penteado aí pode dar sorte, hein? Esse penteado aí pode dar sorte. É do Real Madrid. É de Kratos Nel. Olha só como eu fiquei no limite, rapaziada. Do Real Madrid. Agora é Vidal Nel, né? Eu fiquei no limite da linha do impedimento ali só pra receber essa bola em velocidade, ó. Já era, mano. Vai ter bola na grande área. Ela vem fechadinha. A mão verde. É do Real Madrid. 2x0. Já era. Saiu catando borboleta o goleiro. E segura que a gente vai buscar esse campeonato espanhol, hein? Olha só. Kratos Nel pediu na frente. O Vidal Nel. Ah, goleiro. Uh! Por um tris. A gente antecipa a jogada ali, hein? Kratos Nel na pegada. Barcelona tropeçou e empatou o jogo deles. A gente fica a dois pontos. E o próximo jogo é o último antes da abertura da janela. E ainda de quebra. Podemos assumir a liderança. Tem anúncio aí do melhor jogador da Ásia. O Inok. O Inok. O melhor da América do Sul é o Diego Bentancur. Vamos lá, então, rapaziada. Bola rolando contra o Atlético Bilbao. E o Kratos ou o Vidal Nel esperando ali o seu futuro. Vai ficar no Real? Vai tentar a Champions? Vai vazar fora? Tem polêmica aí nesse episódio, hein? Aí o tapa. O tapa, Kratos, Vidal Nel. Limpou. Hum, protegeu. Ah, cara. Tentei passar de três ali. Ficou difícil, mas a gente consegue. O tapa no Chiameni. Calcanharzinho, Chiameni. Boa, boa. Ainda bem que ele não tocou. Bola tá dentro. É do Real Madrid. Bora, moleque. Já carregou. Acertou um bolão ali pro Camavinga. Aliás, pro Carvajal. Tá aí, Kratos Nel. Ô, Vidal Nel. Bola pro Carvajal no Chiameni. Tô passando. Domino a cara. Ô, pelo amor de Deus. Pra que que ele quis cavar essa bola se era só rolar rasteiro pra gente chutar de primeira? Bola invertida. Vamos dominando. Livre pra soltar. Aquela porretada no travessão de novo. Dois chutes nesse episódio. O que, mano? Estremeceram o travessão do goleiro. Fim de papo. Gol do Chiameni. A gente vence mais uma. E assim terminou o primeiro turno. Olhando o Barcelona. Vamos secar os caras. Ah, venceram por 1x0 o Mirandas. Seguimos a dois pontos. Vamos lá então, rapaziada. Encarando o time do Valencia. E eu não sei o nosso futuro. Janela tá aberta e pode pintar uma oferta a qualquer momento pra Kratos Nel ou Vidal Nel. Kratos Nel. Carrega o garotão. Vai que vai, ó. Tem opção pra correr. Botou o Carvajal nessa parada. Vamos lá. Ó, Carvajal. Tô do teu lado, cara. Devolve essa bola. Tô passando. Tabelinha. Devolveu. Vai. Hum. Chutei prego. Chutei. Mas voltou. Camavinga. Tentou uma cavada ali. Ah, a ideia era boa. Só vem, só vem. Passei. Matou na caixa. Botou na frente. Solto. Tua pedrada. Ô, zagueirinho. Deixa essa passar. Aí o garoto domina. Vamos sair pro fight. Tem opção. É contigo, Carvajal. Devolveu. No Kratos Nel. Ou no Vidal Nel. Tá com o Valverde. Levanta, moleque. Vai acabar o jogo. Uh. Meu pai sagrado. Olha a bike. Mas fim de jogo. Jogo pouquíssimas chances. Teve essa aí no final. Não vi outra não, hein. Foi bem ruim mesmo. E com essa derrota aí, esse empate, né. O Barcelona volta a vencer. A gente cai. Quatro pontos a diferença agora. E rapaziada, olha só o que tá acontecendo nesse momento. Lista de ofertas. Hum, Thiago Carpini. Tá querendo, hein. Ele voltou pro São Paulo, né. Já tinha sido demitido. Voltou lá pro Tricolor. Tricolor e tá querendo o garoto. O Krakenel pra jogar no Tricolor. Cara, será? A gente volta pro futebol brasileiro ali. E eu acho que pra voltar pro Brasil, é pra buscar uma Libertadores que a gente ainda não conquistou. Mas pra conquistar isso, a gente teria que conquistar também uma Champions, né. Pra ficar maneiro. Ganhou Champions. Aí sim, volta no Brasil. Ganha Libertadores. Já ganhamos duas Copas do Mundo. A gente concluiria tudo. Teremos todos os títulos possíveis. Ganhando o Mundial também, né. Mas e aí, rapaziada. Volta pro futebol brasileiro? Aceita a oferta do São Paulo? Sai do Real Madrid? O que será? Vocês querem a continuação da série? Querem muito mais? Pra gente ir muito mais além? Jogar mais algumas temporadas na Europa? Ganhar a Champions e depois voltar pro Brasil? Ou a gente volta pro Brasil e tenta Libertadores pra encerrar a carreira do moleque? Vocês decidem. Tamo junto sempre. Primeiro link da descrição. Tem esse patch. Tem o Option File. Tem muitos outros patches. Tem uma lista completa. Então dá um confere que você vai curtir pra caramba. Tamo junto é nóis. E até mais.